Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera, começando mais um vídeo pra vocês, beleza? Galera, de novo mano, de novo. Ó, sem zoa, eu tô com a lanterna aqui do celular. E mano, olha que horas são, às 11h47 da noite. Seguinte mano, parece que é tipo sempre esse horário, lá pras 11h, meia-noite. É, começa a acontecer uns negócios, uns barulhos muito estranhos aqui. Muitos, muitos barulhos estranhos e meu, eu não sei o que eu faço mano, de verdade, de verdade galera. Se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar. Eu não sei se é Amanda, se é algum espírito estranho mano, eu não sei. Geral vocês ficam comentando aí nos comentários que é Amanda, que tá atrás de mim e tudo mais. Mas meu, assim do nada mano, olha em mim, atrás de mim direto, putz, é muito estranho mano. Tá chovendo, eu vou mostrar lá fora pra vocês. Pra, tipo, vocês não falarem que é mentira e tals. Ó. Não sei se vocês escutaram. Vou tentar mexer na edição e colocar o som de lá. Ó, eu tô até com a chave aqui ó, vocês falaram pra mim trancar também e tudo mais. Eu tranquei. Então, tem vários motivos aqui, beleza. Ó o barulho da chuva galera. Ó como que tá. Tá chovendo muito. Não chovendo muito forte. Mas, tipo, Tá uma garoa muito fina mano. Não sei se no vídeo vai dar pra mostrar pra vocês. Certinho. O barulho ainda tá ali. Então, tipo, A gente não mexeu. A gente deixou aqui. Eu e o Ítalo. Tá com um papel ainda ali. Pra mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui o papel. Com aquela mensagem. Pra quem não viu o último vídeo, corre lá e vê o que que aconteceu. Pra vocês ficarem cientes. Beleza? Mano, é sério. Começou, tipo, uma chuva do nada galera. Do nada. E é muito estranho mano. Porque, tipo, tava muito quente aqui. Tava muito quente. Não tava com clima de chuva. Não tava com clima de nada. Tipo, ó. A gente saiu. E os barulhos pararam. Não tá fazendo nada, ó. Pra falar que não tem... Que tem alguém aqui, ó. Não tem galera. Não tem ninguém, mano. Só tá o banheiro aqui, ó. Não tem como ninguém entrar aqui. É sério galera. O negócio tá sinistro. De verdade. Eu não sei. A boneca... A gente deixou lá em cima de novo. Ela não apareceu mais. Porém apareceu... Essa... Essa caixa. Muito estranha, mano. Muito estranha mesmo. Com... Uma mensagem falando que tá de olho no mim. Ali atrás... Atrás desse muro, galera. Tem tipo um... Um matinho. Tipo, uma mata bem tranquila. Mas tipo, tem casas atrás também. Igual essa aqui. Porém, é tipo, na rua de baixo. Porque é uma descida. Então, tipo... Tem como alguém... Descer a rua ali... E subir por aqui? Até tem. Porém, tipo... Como a gente já falou pra vocês, galera. Tem muito segurança aqui. Os caras ficam rondando direto... Aqui pra, tipo... Não ter problema de ter assalto... Ou coisa do tipo. Então, tipo... Meu, aqui ninguém entra. Pra vocês terem uma noção... Hoje de manhã... Quando eu fui trabalhar... Eu pedi um Uber. Os caras, eles não deixaram... Ele entrar... Enquanto o cara não passou de moto aqui na frente... Pra confirmar comigo... Se era realmente o Uber... Que eu tava esperando... Lá na portaria. Aí sim, liberaram o cara... Depois que eu confirmei. Tirando isso... Os caras não entram por nada, mano. Se você não tiver autorização... Você não entra. E sempre quando vier visita... Sempre ligam pra gente... Ou sempre passam aqui em casa... Pra falar... Se realmente... É aquela pessoa... E tudo mais. Enfim, galera. Meu, tá muito estranho. Não é só barulho da chuva, mano. Não é só barulho da chuva... Que eu tava escutando. É muito estranho, de verdade. E eu acho que eu acordei... E tá lá aqui, mano. Oi? Oi? Por isso que ele desceu aqui, galera. Você tá louco? E aí, mano? Você começou a escutar uns barulhos estranhos? Você tá louco, velho? Mano, não tô louco. Você que tá louco. Você tá gravando. Você tá zoando com isso. Você tá gravando a memória aqui, ó. É sério. Eu não tô de zoar, mano. Eu comecei a escutar uns barulhos mó estranhos, velho. Eu achei que era... Minha câmera tava gravando sozinha. No meio da sala. Mentira. Juro, velho. Eu tava falando aqui pra galera, mano. Que eu comecei a escutar uns barulhos muito estranhos aqui. Galera. Seguinte. Deixa eu apoiar vocês aqui. Ó, galera. Tipo, não foi nada combinado. Tipo, foi muita coincidência. Eu achei que você tinha acordado, mano. Minha câmera começou a gravar sozinha. Eu desci, eu tava lá calado. Comecei a ouvir um barulho na sala. Deu, puta, é um leão. Mas tá fechado aqui. Sim, tá fechado. Tá fechado. A gente deixa tudo trancado, mano. Mano, cadê meu carro? Não tá lá na frente? Puta, verdade. Caraca, que surda a cunha, velho. Galera, eu tava aí sendo a hora de dirigir. Ah. Caraca, mano. Eu achei que eu tinha... Que beleza, a minha câmera tava ligada, velho. E os gatos tavam brincando. Sozinho? Tá, cara, cara, mano. Que bizarro, mano. Incrível, velho. Na moral. Então, eu tava falando pra galera aqui. Eu, tipo, tava escutando uns baneiros muito estranhos. Tipo, da porta e daqui no corredor, mano. Não sei se alguém entrou aqui. Ah, a galera falou que ali era um... Alguma coisa, um pinheiro, galera. É, um pinheiro ali. Aquilo ali assusta. Você tá ajudando? Quer ser desligado? Não dá pra ver nada. Parece que é alguém. Você é louco, velho. Você tava editando vídeo? Não, eu tava lá com a Lara lá, cara. Eu tava meio zoado. Aham. Te mandei mensagem e... Como se eu fosse baneiros aqui. Sim, mano. Daí eu falei, vou descer. Daí eu desci pra ver. A câmera tava gravando sozinha na sala. Fazia muito tempo? Não sei, eu não vi o vídeo. Tava em um minuto. Tipo, começou a gravar. A boneca tá lá? Tá. Mano, que merda é essa, velho. Sim, eu não entendi nada, mano. Não entendi nada mesmo. Galera... Eu mostrei tudo aqui pra galera. Falei que ali atrás também, tipo, tem um pouquinho de mato, mas... É muito difícil aqui. Mas tem casas ali embaixo, mano. Então, tipo, é muito difícil de alguém ficar pulando aqui. Não tem casa. Sim. Achei muito estranho, mano. Mano. Então, galera. Como vocês acabaram de ver... Vamos, 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 vamos rapidão. Como eu tava falando pra vocês, galera. Tá muito estranho. Estranho mesmo. Que merda foi essa, velho? Galera, a luz aqui parece que tem uma velha... Deixa eu achar pra onde. Não sei, eu não vi se tirando ela não. É felizinho. Galera, parece que a luz... Que vontade não é um tanto, mas olha isso, ó. Deixa eu tirar a luz. Ó. Nossa. Não dá pra ver nada. Nada, nada. Nada, nada. Olha isso, galera. Muito brilho, galera. Tá tudo escuro na casa. Que merda, velho. Mano. O que é isso, Inés? Um gato? Oxi. É um gato. Credo, mano. Credo do gato. Tá mal aí, mano. É um pedaçado. Mano, que bizarro. Isso nunca aconteceu, mano. Nunca. Que merda é essa? Depois a gente tem que ver isso aí na gravação, mano. Depois a gente tem que ver isso aí na gravação. Se tem alguma coisa que pegou, colocando lá a câmera na... Deixa eu ver, mano. Galera, vou cortar aqui só pra ver o que aconteceu e eu já venho. Aqui, meu. Mostra aqui. Vamos ver. Isso aqui. Caraca, mano. Não tem sombra, não tem nada, velho. No meio da sala. O que é isso, Preta? Credo, mano. Que merda é isso, Preta, velho? Oxi. Olha a câmera mexendo sozinha. Uhum. Mano, não dá pra ver nada. Ah. Eu abri a porta, ó. Caraca, mano, que mundo tão louco. Tipo, louco em termos, né? Galera, voltei aqui. Credo, mano. A gente assistiu o vídeo e, mano, do nada alguém pegou a câmera. Oi. Que merda. Eu senti algum bagulho puxando a minha camiseta, mano. Credo, mano. Você me zoou, mano. Ô, cara. Oxi. Tá louco? Mano do céu. Sério, eu trinquei. Ô, Léo. Oi, oi, oi. Espera aí. Ela falha às vezes mesmo. Mano. Galera. Eu achei até a minha. Seguinte, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Eu vou continuando aqui junto com o Italac. Vejam o vídeo dele também. Os links vai estar aí tudo na descrição. Sim, mano. Foi tudo junto, galera. Foi tudo junto. A gente gravou nada combinado. Ninguém combinou nada aqui. E basicamente é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Falou e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.